Um homem estuprou a menina de 12 anos no Distrito de Engenho do Pico, que é município de Bom Despacho. Ele foi preso, colocado aqui na acera. A acera em Bom Despacho é precária, mas os próprios presos estão hostilizando, porque ele não aceita esse tipo de crime. Você é de onde? Baía. Você é baiano? Coitado. É baía. É assim mesmo. Você estuprou a menina por quê? Por que não falaram, amanhã acordou. Hã? Exu, que matou. Ah, o Exu mandou. Ah, o Exu mandou a gente. Exu, né? Vem cá, vamos te mostrar, meu Exu. Você tá lá, balanço. Você pegou a menina lá no Engenho. A menina é 12 anos, você passou lá, viu ela, estuprou ela. Né? Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Por que? O Exu que mandou? É a primeira menina que você estupra assim, ou já? Exu mandou você estuprou outras pessoas. Primeiro? Você sair daqui, você vai estuprar outras ou? Não? Tá arrependido? Tchau. Obrigado.